Música Ei gente, bom dia! Estamos aqui nesta terça-feira. Paz e alegria para todos vocês. É, que prazer estar aqui mais uma vez com vocês na TV Horizonte. Pois é, e como sempre, com a Patrícia Joe. Né, Patrícia? Bom dia! Muito bom dia, Sirantão! Bom dia para os nossos telespectadores. Uma excelente terça-feira! Patrícia, outro dia nós falamos aqui da dupla função dos motoristas de ônibus de Belo Horizonte. Exatamente! E a matéria repercutiu muito e até o motorista resolveu mandar um áudio para a gente a respeito justamente disso, da dupla função dos motoristas de hoje. Como é que ele chama? Daniel, o motorista Daniel. As dificuldades que os motoristas passam aí para exercer essa dupla função. Vamos ouvi-lo? Vamos ouvir o Daniel. Vamos lá! Meu nome é Daniel, sou motorista de ônibus. Abandonei minha profissão devido a ir trabalhar sozinho. A gente não aguenta mais trabalhar sem cobrador. As empresas alegam aí que roda só cartão. Isso é mentira. Muito, muito dinheiro circula ainda. A gente não está dando conta. Os passageiros não estão tendo paciência mais com o motorista. Às vezes a gente fecha a porta do ônibus. O passageiro, às vezes, é preso. A gente não está enxergando que o onço está lotado. A gente tem que arrumar troco porque a empresa não fornece. Quando o veículo é assaltado ou o passageiro desce pela porta da frente ou pula o roleto, a empresa cobra do motorista essa passagem. Fora o estresse enorme com o trânsito. Entendeu? A gente está pedindo socorro na nossa profissão. O nosso sindicato, infelizmente, parece que não leva a sério isso. A gente está pedindo socorro. E não é só BH Trans, não é? As linhas do DR também, da região metropolitana, todas rodas sem cobrador. As empresas estão acabando com os fiscais também de linha. Os fiscais que trabalham nos pontos finais, chamados PC, que liberam os ônibus, remanejam os horários, os ônibus saem nos horários bonitinhos. Que fazem anotações dos cartões de pontos, dos horários, dos intervalos. Tudo isso agora é o motorista que faz. É uma vergonha o que eles estão fazendo com os motoristas. A gente não está aguentando mais. Entendeu? Eu mesmo abandonei minha profissão por causa disso. Pois é. Eu gosto sempre de lembrar que nós tínhamos um serviço de coletivos na cidade, de transporte público na cidade, que funcionava contento. Mas lá no finalzinho da década de 70, início da década de 80, apareceu a Metrobel. A Metrobel era uma empresa que foi criada no governo Aureliano Chaves para administrar o metropolitano de Belo Horizonte, o trem metropolitano. E aí a empresa estava lá em Chutinha, fizeram a Metrobel, uma empresa de tráfico e trânsito da cidade, da região metropolitana. E aí resolveram fazer um sistema de transporte coletivo que trouxe todos os ônibus da cidade para o centro da cidade. A primeira consequência disso foi acabar com o centro da cidade de Belo Horizonte. Matou o comércio. Matou o comércio. É verdade. O comércio acabou. Morar no centro deixou de ser. Antigamente era luxo. Ninguém mora mais no centro porque é um barulho ensurrecedor. Todos os ônibus passaram a trafegar em frente à Santa Casa de Belo Horizonte, em frente ao Hospital do Pronto Socorro, em frente ao Hospital das Clínicas. Parece que fizeram um passo a passo de ônibus na cidade que atrapalhou, inclusive, está criando problemas para os motoristas. Você imagina. Porque hoje uma viagem demora muito por causa do congestionamento do trânsito no centro da cidade. É, o Daniel, ele retratou muito bem aí a situação do motorista. Além de abrir, fechar a porta, cobrar, ter que dar o troco, ter que providenciar esse troco, porque ele falou que a empresa não providencia, é alvo de assalto o tempo todo. É verdade. Isso sem falar com a questão do trânsito, com todo o estresse que ele passa diariamente. E justamente, eu estou contando essa história toda aqui, porque hoje, ser motorista de ônibus no centro da cidade é viver no estresse. É viver no estresse. O Daniel abandonou, né? Você viu que ele deu aí, fez o pedido de socorro, mas ele abandonou a profissão. Você poderia ter tudo isso que nós temos aqui hoje sem antes entrar no centro da cidade. Nós temos um problema muito grave com o nosso metrô, porque o nosso metrô, ele tinha que sair do lugar que ele vem lá do Eldorado e chegar na Lagoinha. Ele tinha que entrar ali na Lagoinha, passar na Praça Rio Branco, ter uma estação na Praça Rio Branco e depois descer debaixo do chão, né? Como qualquer metropolitano que passa nos centros neovrágicos da cidade, passar debaixo do chão e ir para... Subterrâneo. Subterrâneo, ir lá para a Praça Central do Brasil. Só que o metrô passa por fora, então ele não passa no centro neovrágico da cidade e parece que nós não temos metrô. Mas olha aqui, você que é aposentado, pensionista do INSS, servidor público, está precisando de dinheiro para se livrar das contas do começo de ano? Ha, a hora é agora. Vamos chamar dinheiro, vamos dinheiro chamar. A chuva de dinheiro extra chegou. Ligue agora mesmo, 0800 702 2322. Sabe aquele furacão de boletos que sempre aparece nessa época? É IPTU, IPVA, fatura do cartão. São tantas contas, mas não se preocupe, não. Aqui na Help tem chuva de dinheiro extra para você. Vai chover dinheiro na sua conta, meu amigo, minha amiga. Vá para a loja pegar o seu dinheiro extra, Help. E para você, aposentado, pensionista do INSS, servidor público, é muito simples, muito fácil, muito rápido. Tudo sem consulta ao SPC ou Serasa. Em até 24 horas, o dinheiro está na sua conta, mesmo se você não tiver margem e não consegue nada. Na Hora H, tem ajuda que você precisa para resolver a sua vida. Ligue agora, 0800 702 2322. Vai agora mesmo até a loja Help e peça o seu dinheiro extra. A chuva de dinheiro extra chegou e vai inundar a sua conta. Precisou do dinheiro? Na Hora H, tem a Help. Pois é, no próximo bloco nós vamos falar com a figura muito querida de todos nós aqui na TV Horizonte, porque ela começou, ela inaugurou esta casa, essa televisão que já tem 20 anos. A nossa querida psicóloga Érica Machado vai conversar conosco daqui a pouquinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri